Misture banana com aveia e surpreenda-se com o resultado. Aqui eu vou começar descascando as nossas bananas. Lembrando que elas têm que estar bem madurinhas, tá? Descascar a outra. E aqui a gente vai estar amassando elas. Aqui, ó, depois delas estiverem todas amassadinhas, ó, a gente vai reservar. Agora a gente vai estar acrescentando 100 gramas de aveia, essa em flocos, tá? E 140 ml de leite. Aí vamos estar misturando esses dois ingredientes. Aí agora a gente vai estar acrescentando a nossa banana maçã. E vamos misturar novamente. Agora a gente vai estar acrescentando um ovo. Uma pitadinha de sal. Uma pitada de fermento em pó. E canela, né? Que não poderia faltar pra dar aquele sabor. E vamos misturar novamente. Essa receita aqui você pode substituir pelo café da manhã. Porque é saudável, tá, pessoal? Vamos misturar muito bem. Aqui, ó, depois de misturar muito bem, eu vou estar reservando, tá, pessoal? Aqui eu vou estar untando a nossa frigideira com um fiozinho de azeite. Passar assim, ó, o pincel. Agora a gente vem adicionando, ó. Aos poucos. Um fogo baixo, tá, pessoal? Pra poder... Cozinhar. Ficar mais uma aqui, ó. E agora a gente espera fritar um pouquinho. Ó, aqui a nossa panquequinha, ela já... Vamos virar pra ela fritar o outro lado. Essa forma. Ela rende bastante, pessoal. E é fácil, saudável. E pra você não ficar enjoado aí, quando você estiver fazendo uma dieta. Ó, pessoal, aqui. Vou estar tirando. Nossa, as panquequinhas. Aqui, pessoal, eu vou estar acrescentando o mel. Mas fica a critério de vocês, tá? Olha, eu vou estar partindo uma aqui pra vocês verem. Olha que delícia. Olha.